Olá, querido aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula introdutória do módulo de Termologia e, essencialmente, ela vai dar aqui as bases gerais acerca do que é a Termologia dentro aqui da Física e a gente vai começar a conceituar algumas coisas, apresentar algumas fórmulas que podem ser bastante úteis aí para vocês, tá bom? Vamos lá! Gente, bom, o que eu quero que vocês entendam é que a nossa aula ela é estruturada da seguinte forma, a gente vai observar aqui qual é a grande pegada por detrás da Termologia, isto é, qual que é o objetivo dela como área de conhecimento, a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos macroscópicos e microscópicos atrilássico à Termologia, a gente vai conceituar aqui o que é energia térmica, temperatura, calor e equilíbrio térmico e aí a gente finaliza a nossa aula dando aqui uma breve desbravada no que é uma escala termométrica e qual que é a sua importância, tá bom? Então vamos lá! Diante de mão, qual que é o objetivo da Termologia, isto é, qual que é a razão pela qual essa área de conhecimento existe dentro da Física? E a resposta para isso é o seguinte, quando se pensa em Termologia, essencialmente é uma área que ela visa compreender quais são as causas que estão atreladas com, por exemplo, o resfriamento ou aquecimento de um corpo e, consequentemente, a partir dessas causas, desses fenômenos que estão aqui atrelados com esse processo de aquecimento ou resfriamento, a gente consegue fazer algumas correlações com os estados físicos da matéria. A quem não se lembre, os estados físicos da matéria são essencialmente três. Quem não se lembra são eles o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que a gente precisa saber disso? Porque quando a gente for observar mais adiante, nós perceberemos que esses estados físicos, eles têm uma organização das moléculas que é muito importante para que a gente consiga compreender, tá bom? E aí, analisando aqui aspectos macroscópicos e microscópicos atrelados com essa questão da Termologia, a gente vai observar que dentro do aspecto macroscópico, ou seja, num sentido mais amplo da coisa, a gente vai observar alguns aspectos aqui, como por exemplo, volume, temperatura, pressão, ao qual a gente consegue perceber pelos nossos sentidos, tá? Então, por exemplo, a gente consegue visualmente observar o que acontece no dia muito quente nos trilhos do trem, por exemplo. A gente observa que acontece uma dilatação. No entanto, partindo aqui para o aspecto microscópico, ou seja, com uma escala muito menor, muito diminuta, a gente não consegue perceber isso daqui. No entanto, acontece uma série de reordenação, ou seja, uma série de eventos nas moléculas que a gente não consegue perceber a olho nu, mas que são essencialmente muito importantes, tá bom? E nesse sentido, a gente vai entender que dentro da Termologia a gente precisa ter uma escala para mensurar isso, e essa escala nós denominaremos aqui como energia térmica, que nada mais é do que a somatória das energias cinéticas das partículas de um corpo. Aí você deve estar se perguntando, Prô, o que é essa palavra cinética? É o grau de movimento de uma partícula. E aí, mais adiante, na nossa segunda aula, eu vou comentar que quando a gente está observando uma partícula, ela vai ter um comportamento cinético diferente a depender do estado físico, tá bom? Então, por exemplo, quando você coloca calor em um sistema, você vai perceber que acontece um maior grau de agitação dessas moléculas. Então, se vocês observarem, aqui, elas estão loucas, né? Elas estão batendo de um lado para o outro, tá? E nesse sentido, esse grau de movimentação aqui, nós denominamos como energia térmica. Energia térmica, perdão. Agitação térmica, beleza? Então, vamos lá, só para não dar confusão. Esse grau de movimento aí, constante, é agitação térmica. Quando eu pego e somo todas essas agitações térmicas aqui, eu vou ter energia térmica. Belezinha? Então, vamos lá. Acrescido a isso, a gente vai observar que existe uma forma da gente mensurar a energia térmica. E a energia térmica nada mais é do que a temperatura. Por quê? É uma forma da gente mensurar o grau de agitação dessas moléculas em um corpo ou substância. Então, vamos lá. O quão maior for a energia térmica do corpo, mais alta é a temperatura dele. E, por consequência, o quão menor for esse grau de agitação, menor é a sua temperatura. E aí você deve estar perguntando, Prô, como que eu consigo mensurar isso de maneira prática? Dá uma olhadinha nesses dois exemplos aqui. Se vocês observarem em A, essas moléculas estão se movimentando de forma muito frenética aqui dentro, certo? O que nos sugere que, consequentemente, aqui dentro tem uma maior agitação térmica. Portanto, a temperatura é muito alta. Em contrapartida, se observarmos aqui em B, tem um grau de movimentação? Tem. Tem, por consequência, a agitação térmica? Tem. No entanto, é muito menor se comparado a A. Logo, a gente consegue inferir, portanto, que B apresenta um menor grau de agitação térmica e, por consequência, uma menor temperatura se comparada a A. Beleza? E aí, nesse sentido, o que eu quero que vocês ainda saibam é que, quando a gente está olhando um corpo, é importantíssimo que vocês se atenham que o calor, ou seja, a transmissão de energia, sempre vai se dar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, vamos lá. Você tem aqui as moléculas, certo? As moléculas aqui estão em agitação térmica, biriri e bororó. E aí, o corpo com maior temperatura, ele sempre tem uma tendência maior a doar a temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? De maneira simplificada, seria quase equivalente a gente imaginar o seguinte. Vamos supor uma pessoa muito magrinha e uma pessoa gordinha. Numa situação de frio, o que seria legal a gente fazer? Pegar uma pessoa magrinha e mandar ela ficar abraçada com uma pessoa gordinha, tá? Não no contexto da pandemia, pelo amor de Deus, tá? Mas por quê? Porque a pessoa com maior grau de massa corpórea, ela tem uma tendência maior de ter uma temperatura maior. E, consequentemente, ela transfere essa temperatura para a pessoa magra, tá? E aí, você está se perguntando, tá, mas qual que é a grande sacada de saber disso? Como eu falei, o corpo com maior temperatura doa isso aqui para uma menor temperatura. E aí, ao passar de um determinado tempo aí, vamos supor, meia hora, a gente atinge um estado que nós denominamos como estado de equilíbrio térmico. Noutras palavras, seria quase que equivalente a nós imaginarmos que a temperatura do corpo A é igual à do corpo B. Então, a temperatura de A é igual à temperatura de B. Quando a temperatura de A é igual à temperatura de B, nós temos aqui uma situação de equilíbrio térmico. Belezinha? E aí, nesse sentido, o equilíbrio térmico é quando esses corpos, eles se encontram, essencialmente, na mesma temperatura. Embora eu não tenha definido anteriormente, eu quero destacar aqui o que é calor. O calor nada mais é do que essa energia térmica em trânsito de um corpo para outro. Logo, o que eu quero que vocês entendam, que é extremamente importante, é o seguinte. Quando a gente está falando de calor, é você pensar que é a transferência de calor de um corpo para outro. Então, por exemplo, naquele exemplo anterior, seria a transferência de A para B. E essa transferência a gente denomina como calor, tá bom? E aí, para que aconteça essa transferência de calor, obrigatoriamente, eu preciso que haja uma diferença de temperatura entre A e B, tá? E não menos importante, a gente precisa se ater que o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza? E aí, uma forma da gente mensurar esse processo aí, de como que se dá essa transferência de calor, é através das escalas termométricas. E nada mais é do que um conjunto de valores numéricos que a gente consegue associar esse grau de agitação das moléculas em um corpo. E aí, para que a gente consiga fazer isso, a gente mensura através da medida de temperatura, tá? Então, para medir uma temperatura, usualmente, nós recorremos a um fenômeno denominado como dilatação térmica, que nada mais é do que as variações da dimensão do corpo quando uma temperatura se altera. Pronto, não entendi isso. Vamos lá, ó. Por exemplo, acredito eu que cada um de vocês, alguma vez na vida, seja em casa ou num pronto-socorro, tenha usado um termômetro clínico ou até mesmo um termômetro digital. Um termômetro nada mais é do que uma forma da gente fazer uma medida da dilatação térmica de um corpo. E aí, para que a gente consiga mensurar essa dilatação térmica, ou seja, a variação no diâmetro aí desse corpo, eu preciso usualmente usar uma escala termométrica. Ah, professor, mas tá, você tá falando da escala termométrica, que é uma forma de mensurar a temperatura. Tá, mas que tipo de escala termométrica seriam essas? Aqui no Brasil, a gente usa, por exemplo, a escala Celsius. Mas será a única? Já antecipo para vocês, não é a única. Nós temos outras escalas. Mas para isso, a gente precisa ainda se ater que para que a gente consiga construir uma escala termométrica, a gente precisa construir alguns pontos fixos nessa tabela. O primeiro é justamente o ponto do gelo, tá? Que nada mais é do que o ponto no qual a temperatura congela. Ou seja, é o momento no qual a água está no seu estado sólido. Check! E aí, consequentemente, um outro ponto é o ponto de vapor no qual a água vai estar no estado gasoso. Beleza? E aí, como que se dá esses processos? A primeira escala que a gente tem aqui, conhecimento, é a escala Fahrenheit, que foi aí feita pelo físico alemão, Daniel Gabriel Fahrenheit, tá? Que, basicamente, ele utilizava aqui o primeiro termômetro à base de mercúrio. E aí, o ponto de gelo na escala Fahrenheit está aqui em 32 graus Fahrenheit. E aqui, a escala de vapor, o ponto de vapor, ou seja, quando você está no estado gasoso, é em 220 Fahrenheit. Uma curiosidade aqui, só por descargo de consciência, é que o Fahrenheit, ele utilizou uma mistura de gelo e cloreto de amônia para o ponto zero. E para o ponto 100, ele utilizou a temperatura do corpo humano. Mas calma que a gente vai entender o que é essa escala Fahrenheit, como que a gente pode utilizar ela. Beleza? Tem aí uma escala que a gente chama de escala Celsius, que, inclusive, é utilizada aqui no Brasil. Foi desenvolvida por esse carinha aqui, ó, lindo, né? Pensa um boy que você fecharia no rolê. Que é o Ender Celsius, tá? E ela foi oficializada aqui no ano de 1742 pela Sociedade Real Sueca. E aqui, a gente utiliza o ponto do gelo em 0 graus e o ponto de vapor a 100 graus. Usualmente, acredito eu, que vocês já conheçam isso aqui. Ah, o estado de solidificação da água é a 0 graus. Ah, o ponto de vapor da água é a 100 graus. Certo? Um detalhe interessante é que, quando o Celsius propôs essa escala, olha que doideira. Ele falou que o ponto 0 era o ponto de ebulição. E o ponto 100 era o ponto de fusão. E aí, logo em seguida, um cara chamado Linneu, que vocês vão ver lá na Biologia, ele falou, não, mano, nada a vez aqui, vamos dar uma invertida. E hoje, o que a gente tem é o seguinte. O ponto de ebulição é a 100 graus Celsius e o ponto de fusão, ou seja, quando a água se transforma em sólido, é a 100 graus Celsius. Beleza? E por fim, nós temos aqui a escala Kelvin, que é uma outra, que é um pouquinho mais utilizada dentro da ciência mesmo, uma ciência mais hardcore. Por quê? A gente precisa conhecer um conceito denominado como zero absoluto, que nada mais é do que o limite inferior de temperatura de um sistema no qual a substância não tem praticamente nenhuma energia cinética, ou seja, não tem nenhum grau de movimento. E aí, quem propôs esse rolê aqui foi esse carinha aqui, o Lord Kelvin. E aí ele fez experimentalmente esse estudo aqui, utilizando gases a um volume constante. E aí você deve estar se perguntando, tá professor, você falou das escalas termométricas que eram Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Mas se eventualmente eu fizesse essa pergunta, opa, a temperatura está em 83 graus Fahrenheit. A pergunta que não quer calar, tá frio ou tá quente? E provavelmente você deve estar fazendo essa cara da Nazareta e de Expo, bugando o total, né? E aí, cara, não se preocupa, se você tiver fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, que utiliza a escala Fahrenheit, você pode fazer uma conversão. Como, Pro? Utilizando essa conversão de escalas. Então, a gente vai ver que, usualmente, o que vocês vão precisar utilizar-se é dessa carinha aqui, ó, para observar a variação de temperatura. E para fazer a conversão, a gente utiliza essa daqui. Tá, ó. Então, vamos fazer um exercício? Vamos supor que eu queira, hipoteticamente, colocar 83 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Como que a gente faz, ó? A escala Celsius dividido por 5 é igual a grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, vamos lá. Se eu quero descobrir Celsius, então, ó, grau Celsius dividido por 5 é igual o valor aqui em Fahrenheit, né? Então, vamos, 83 menos 32 vezes 9. Beleza. Para facilitar, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, multiplica e inclui, então, dá 9C, que é igual a 32 vezes 85, 83. Então, vamos fazer a continha aqui do lado, ó. Então, ó, 5 vezes 3 dá 15, dá 15, sobe 1, 5 vezes 8 dá 40, mais 1, 41. Então, dá 415, certo? Menos 5 vezes 32, então, vamos colocar aqui, 32 vezes 5, 10, sobe 1, 15, mais 1, 6. Então, daqui dá esse valor, certo? Então, 9C é igual a 415 menos 160. Então, vamos lá. Faz a continha aqui. 5, pede o prestado aqui, né? 11 menos 6 dá 5, 255. C é igual, se está multiplicando aqui, passa para o outro lado, dividindo, certo? Então, vai ser esse valor. Então, vamos lá. 255 dividido por 9. Aqui, 2, certo? Então, 18, vai sobrar 7, né? É 7, 5. Vem aqui de novo. Agora, o pronúncio lembro de cabeça, tá? 27, 36, 45, 56. 5, 6. 7, 7, 72, 81, né? Então, aqui é 8. Então, sobrou 3. Se eu quiser colocar aqui uma vírgula, joga um zero aqui. E o mais próximo é 3. Então, a temperatura aqui em Celsius seria aproximadamente 28,3 graus Celsius. Beleza? Então, 83 graus Fahrenheit equivale a isso aqui em Celsius. E aí, você deve estar se perguntando. Prô, mas e se eu quiser fazer agora de Celsius para Fahrenheit? Então, vamos colocar aqui, hipoteticamente, 36 graus. Que é a temperatura aí média do corpo. A gente utiliza a escalinha. Então, vamos lá. A escalinha que vocês precisam saber é essa daqui. Graus em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 vezes 9. Certo? Essa escalinha aqui é a escalinha que vocês precisam. Então, vamos lá. 36 graus dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Regrinha entre 3 aqui, né? Então, vamos lá. 36 vezes 9. Aqui, 9 vezes 6 vai dar 54. Sobe 4. 27 mais 5 vai dar 32. Então, dá 324. 4C é igual a 5 vezes Fahrenheit. Então, vai ser 5F. E 32 vezes 5. Nós fazemos a conta aqui. 5 vezes 2 dá 10. Sobre 1. 5 vezes 3 dá 15. Mais 1. 16. Então, menos 160. Certo? E aí, o que a gente pode fazer agora? Eu posso simplesmente pegar esse valor e jogar para cá. Certo? Então, 324 menos 160, que é igual a 5F. Certo? Então, o que a gente faz agora? Se estava menos, vem para cá, como mais? Vai ficar 484, que é igual a 5F. Se está multiplicando, passa para cá, dividindo. Certo? Então, 484 dividido por 5. Aqui. Vai dar quanto? 9. Sobra quanto aqui mesmo? 3, né? Bota 4 aqui. E aqui. 6 vezes 5 dá 30. Sobra 4. Joga uma vírgula aqui. Então, a temperatura do corpo humano aqui é de aproximadamente, em Fahrenheit, 96,8 graus Fahrenheit. Beleza? E, por fim, mas não menos importante, e se eu quiser colocar, por exemplo, de Celsius para Kelvin, o que eu faço? Vamos supor que eu te dê uma temperatura de 27 Celsius. E eu falo, ó, me transforme aqui em Kelvin. O que vocês vão fazer? Basicamente, vocês vão fazer que a temperatura Kelvin é 273 mais a temperatura em Celsius. Logo, portanto, é 273 mais 27, o que nos dará 300 Kelvin. Beleza? Simples assim. E aí, era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui.